E aí pessoal tudo bom com vocês galera tô aqui pessoal aqui na luta né Deus abençoe cada um de vocês bom dia boa tarde boa noite a todos vocês do canal Simão Pécuarista né todos os meus seguidores então aqui pessoal vou fazer aqui colocar as estacas né que eu comecei que nem mostrei para vocês no outro vídeo e agora eu vou marcar os buracos eu já fiz uma mediezinha porque agora deu uma trovoada agora tá com um pouco de tempo 10 minutos graças a Deus mas eu fiz um uma mediezinha né de quantas estacas vai levar dividir vai ficar mais ou menos com 1,20 por aí assim uma mediezinha é de um buraco para outro e ó já coloquei ali pessoal ali ó falta dar falta dar um nível né falta dar um nívelzinho nas estacas falta apilar as estacas que eu só tô cavando cavando os buracos e colocando eu digo vou colocar aquelas ali para dar uma adiantadazinha vou mostrar aqui para vocês aqui tá certo tá certo e vai dar tudo certo aí com fé em Deus né a gente trabalhar essas aqui eu já já coloquei a pilha é essa daqui é e aí olha aí ó já coloquei aqui ó as estacas que vocês estão vendo muito bom aí ó aí depois eu vou tirar aqui né mãe do que eu já tô arrancando nem vocês estão vendo aí tá certo vou dar aquela tá limpada aqui vai ficar maravilha viu graças a Deus agora trabalhar com coisa boa é outra coisa tem uma ponta das estacas assim ó tá meia torta aí eu tô aguardando o menino estar com o motor serra é é eles que tinha se quebrado e ajeitar aí dá para fazer o bico das estacas fazendo né corta essas estacas torta aí olha só aí pessoal vai ficar churro vai ficar muito boa e porém pessoal aqui eu não então eu ia colocar eu ia colocar que nem eu falo para você viu certo né esticar o arame e para acabar o buraco aqui eu fiz sem sem esticar o arame a ver buraco aqui fazendo na média né tipo eu olhava aqui né dessa estaca aqui principal para outra lá para ver se tava ficando tortolinha ele olha só dá para ver um assim ficou bem bem retozinho aqui né vai ficar muito bom aqui graças a Deus e acabou de dar uma trovoada aqui ó pessoal já deu o primeiro corte aí que nem quem assistiu o vídeo é o rapaz fazendo a análise do solo né é pegando as amostras né de areia e levando para fazer a análise do solo que é a empresa agroforte tá certo aí eu vou já deu o primeiro corte aí depois vou espalhar o estrum já está ali ó no ponto é e quando espalhar o estrum agora falta fazer só essa cerca aqui ó vai para vocês verem aí ó e aí já tem umas estaca ali eu vou fazer a marcação tá ficando bem lheirinha aí ó graças a Deus aí tá eu tenho um metro e sessenta mais ou menos as estacas que estão ficando mais ou menos na minha altura tem você tá ficando mais alto um pouquinho mas é mais nesse nível de um metro e sessenta né do chão assim até o final aqui eu acho que vai ficar bom né E aí aqui pessoal que eu quero ver um buraco aqui né vou botar esse estaca aqui ela é mais grossa aí vocês sabem não é aquelas estacas tratadas né a pessoa tem que caçar a posiçãozinha para ver se ela fica lheirinha né aí eu quero ver se tá daqui ó lá daqui eu vou botar ele lá para cá assim vocês vão ver aí tá certo eu já carrei o buraco aqui ó e aqui pessoal assim desse nessa visão aí ela vai ficar torta porém aqui ó olhando desse estaca aqui eu venha para cá eu venha para cá aqui ó aí pessoal filmando aqui ó né ela vai ficar eu ainda vou ajeitar ela ela vai ficar mais lheira tá certo que eu vou botar aqui ó de acordo com de acordo com a cerca né olha aí é só essa cercazinha de lá essa daqui tá muito fraca né que nem vocês sabem aí eu vou caçar na posição aqui da estaca eu vou cavando eu vou cavar mais um pouco que ela ainda tá arrasada aí pessoal eu vou mostrar o a roda de arame aqui também aí pessoal agora eu vou fazer a marcação das estacas aqui é eu tô fazendo mais ou menos na média no pé é no caso dessa estaca aqui ó aí aqui um duas três quatro eu vou dar cinco estacas até aqui ó tem um ali aí dá cinco estacas aqui aí pronto aí agora eu vou fazer a marcação com a cavar né buraco mais ou menos assim assim aqui ó tipo aqui já tem um estaca aqui fica outro aqui fica outro aqui e eu devo colocar voltar aqui assim eu acho que eu não vou fazer uma metragem uma média Zinho no olho né da distância de um estaca para outro aí vai dando certo E aí galera abençoada de Deus eu terminei aqui de cavar e de colocar as estacas agora eu só vou dar uma alinhada nelas né que elas estão soltando um buraco aí não fica para um lado outra para outro aqui esse meiozinho aqui ó quero final do curral né aqui ó se estaca aqui é ela ficou com a curva né por conta dela vim de lá para cá ficou com curva Zinho e ó a colocar se estaca mais grossa aqui aqui porque já fica quase no meio né da digamos da cerca coloquei essa outra aqui pessoal também né e vai ficar show aí para eu que sou uma pessoa simples né tô bem satisfeito né e agradecido a Deus né agradecido ainda a Deus deu uma travada muito boa gente aqui tá certo aí ó o curral aí como já tá ficando com a aguinha né criando lama aí quando eu crescer aqui eu tava terminando tava com a mão de alcalia aí fica grande aqui fica com espaço da pele sair dessa lagueira aí que isso faz mal atrapalha o animal e olha aqui ó aí tem essas estaquinhas aqui ó elas estão aqui eu não vou tirar elas não vou deixar elas aqui que fica mais melhor né ajuda de qualquer forma aí aqui nesse meio ali naquelas outras eu vou tirar aqui essas aqui e aqui dá para eu aproveitar eu vou aproveitar né tipo essa daqui ó né eu vou tirar ela e colocar ela no meio dessas outras outras eu tá aí depois eu vou colocar outra mais fininha mais fininha no meio das outras vai dando reforço principalmente desse lado aqui né que vai ter a roça aqui é o lugar que eles vão forçar e mais vou botar 10 a rama aqui para ficar bem junto e pelo não botar ele não conseguir nem botar o o focinho né e aí olha aí para vocês verem a bagaceira é mas e Deus tá me dando uma oportunidadezinho aqui né material outra coisa porque olha só foi já faz só chega ver a diferença de saber a grossura das estacas Maria bom demais graças a Deus e essas outras três aqui ó é deu um deu enroladozinha nessa que nem disse de um um jeito para você escapulir essas três eu vou colocar no meio do curral é para eu aplicar a injeção depois eu faço um trechozinho falando sobre isso daí tá certo agora pessoal eu vou pilar as estacas depois eu vou puxar arame e tal tá certo eu vou deixar para outro vídeo porque eu vou deixar para fazer outro vídeo porque isso aqui fica muito longo tá certo gente aí fica meio rindo né para pessoa assistir vídeo muito longo às vezes a pessoa não tem muito tempo para assistir a pessoa fazendo dividido sim colocando um tempinho mais ou menos outro momento você pode assistir beleza então fique com Deus até a próxima parte tá certo do vídeo e é isso aí olha só como é que tá o tempo aqui ó chuva pessoal muita chuva graças a Deus e é só alegria final desse mês né já deve semana de de abril se inicia as plantação aqui tá certo então valeu galera testar de aprovada aquele abraço é show papai